Olá estudantes de Ciências Térmicas! Neste vídeo veremos a parte 1 do tópico Trabalho de Fronteira, um subtópico de sistemas fechados. A apresentação sobre a qual este vídeo se baseia encontra-se disponível no endereço mostrado, sob licença Creative Commons de Atribuição Não Comercial e Não Derivados, CC-BY-NC-ND, uma licença aberta que restringe o uso comercial, assim como modificações do conteúdo. Vamos ao conteúdo! A parte 1, coberta neste vídeo, define trabalho de fronteira e dá aplicações. Na Engenharia Mecânica da UTF-PR Campos Guarapava, este tópico é coberto na disciplina de Termodinâmica A. Tópicos de leitura do livro texto da disciplina são fornecidos ao final do vídeo. A parte 2 é coberta em outro vídeo e trata de trabalho de fronteira em processos e ciclos. Uma definição de trabalho de fronteira é a interação energética de um sistema compressível capaz de diretamente realizar trabalho mecânico por meio de uma fronteira móvel. A figura ao lado ilustra um sistema capaz de trocar trabalho de fronteira com suas vizinhanças. O sistema é definido pelo gás confinado no espaço fechado, porém de volume variável, visualmente delimitado pela linha tracejada, que são as fronteiras, dentre as quais uma é móvel e indicada na figura. A definição enfatiza os principais conceitos. Primeiramente, trabalho é uma interação, portanto não se trata de uma propriedade do sistema. Lembrando que propriedades são características do sistema que independem de histórico. O trabalho, por ser interação, faz parte da história energética entre o sistema e suas vizinhanças. Outro destaque é que o sistema precisa ser compressível para que possa haver interações de trabalho de fronteira. Ou seja, em sistemas rígidos, o trabalho de fronteira é zero. Assim, em sistemas de engenharia, como tanques rígidos e tubulações, o trabalho de fronteira é zero. A expansão ou compressão do gás no interior do sistema é acompanhada pelo movimento vertical do pistão, que é acoplado à haste vertical. Assim, o trabalho de fronteira realiza trabalho mecânico de forma direta, sem conversões. É importante ressaltar que o trabalho de fronteira nem sempre é igual ao trabalho mecânico observado na haste, em razão da contrapressão do lado oposto do pistão, geralmente à atmosfera. Aplicações de trabalho de fronteira incluem motores de combustão interna, motores Stirling conforme o ilustrado, o qual recebe energia solar concentrada, uma entrada de calor e produz trabalho. O motor Stirling encontra-se na caixa suspensa, logo atrás do ponto focal do coletor solar, nos espelhos, e inclui dois conjuntos pistão-cilindros projetados para interações de trabalho de fronteira. Outras aplicações incluem compressores alternativos e motores lineares, como o ilustrado. O trabalho mecânico obtido do conjunto pistão-cilindro mais volumoso na altura das rodas é utilizado diretamente na propulsão do conjunto, através do mecanismo biela-manivelas. Finalmente, a lista de aplicações não é exaustiva. O trabalho de fronteira encontra aplicação em elevadores de carga e atuadores, pneumáticos ou hidráulicos, além de expansores criogênicos empregados em cryocoolers, como o ilustrado, na redução da temperatura de um gás tipicamente abaixo dos menos 100 graus Celsius, classificada como a faixa de temperaturas criogênicas. Dentre os tópicos de leitura da disciplina, separa-se para esse assunto a sessão 4.1. Muito obrigado pela audiência, desejo a todos ótimos estudos em ciências térmicas, até a próxima oportunidade.